Sua filha é uma atriz multimilionária. Cada novela que ela participa, ela ganha mais milhões de reais. Você proíbe ela de sair gastando esse dinheiro. Você tá ajudando ela, guardando o patrimônio dela pra que ela não se prejudique no futuro. Ou você tá sendo egoísta e não deixando ela gastar o dinheiro que você quer gastar. Qual é a interpretação que nós tiramos do caso Larissa Manoela? Quem é que tá falando a verdade? Os pais dela ou a própria Larissa? Fica até o final desse vídeo que você vai entender. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos. Eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. E você está aqui no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós damos continuidade ao caso Larissa Manoela, que diz respeito à continuação do nosso último vídeo aqui no canal sobre esse tema. No qual Larissa Manoela foi a público numa reportagem feita pelo Fantástico, tá certo, na Rede Globo, expor uma situação muito desigual na divisão dos proventos, dos lucros, financeiros na empresa dela com os pais. Algo que chocou a mídia e o grande público e só se falou nisso. Momentos destacados como, por exemplo, quando Larissa Manoela diz e mostra que os pais deixavam pra ela uma porcentagem de participação de apenas 2% em relação ao lucro que tinham com os trabalhos que a própria Larissa Manoela fechava. Rapidamente a coisa escalou e os pais dela foram vistos como tóxicos e narcisistas por muitas pessoas na internet. Só que então teve a resposta do lado dos pais. Recentemente a mãe de Larissa Manoela deu uma entrevista ao SBT no programa Fofocalizando, apresentando contra-argumentos para as acusações feitas pela Larissa Manoela na matéria da Globo. E a pergunta que não quer calar, quem é que está dizendo a verdade? São os pais dela, especificamente a mãe da Larissa Manoela, ou é a própria Larissa? Quem é que está falando a verdade? Os pais são tóxicos? São narcisistas? Ou é a Larissa que é uma ingrata? O que a gente pode entender de toda essa situação? Vem comigo, vamos dar uma olhada então sob a ótica do comportamento não verbal e da análise de discurso, principalmente. E como sempre, eu peço que vocês respeitem todas as pessoas analisadas e comentadas aqui nesse vídeo, tá certo? Vamos lá então? Então o primeiro argumento que a mãe da Larissa vai se defender é de que ela não teria acesso ao próprio dinheiro. Esse foi um argumento que foi levantado ali na matéria da Globo, pela Larissa Manoela, que ela não teria acesso ao próprio dinheiro, que os pais controlariam tudo, que ela não poderia ter acesso a nada. Ela, que era a pessoa que trabalhava, gastava todo o tempo dela nas novelas, nas preparações, decorando o texto, ensaiando, enfim. Ela era a pessoa que poderia menos usufruir do lucro, daquele resultado do trabalho dela. Isso foi o que ficou ali evidente segundo a matéria do Fantástico, tá certo? Então vamos ver como que a mãe contra-argumenta isso aqui. Usar o dinheiro a qualquer momento? Sim, ela tem o cartão... A partir do momento que ela fez 18 anos, ela sempre teve o cartão de crédito black. Então ela diz aqui que a filha sempre poderia usufruir, a partir do momento que ela fez 18 anos, ela tinha acesso a um cartão de crédito black, aqueles cartões geralmente com um limite muito alto ou até mesmo sem limites. Um cartão que a pessoa pode passar compras realmente caríssimas. A mãe, inclusive, vai falar daqui a pouquinho, né? Que a filha poderia comprar bolsas de luxo, né? Itens luxuosos como bolsas, enfim. Algo que as meninas, as mulheres gostam. Uma bolsa cara, ela podia comprar? Podia comprar, lógico. Ela tem bolsas caras? Tem bastante. A mãe, inclusive, vai falar que ela tem bastante bolsas caras, etc e tal. Você consegue perceber uma fluidez entre a mãe gesticular e verbalizar. Ela tem bastante bolsa cara, ela tem acesso ao cartão black desde os 18 anos de idade dela, ela tem acesso ao cartão black, ela tem bolsas caras. Quando a gente tem uma coerência entre a fluidez verbal, ou seja, eu estou falando sem hesitação, sem gaguejar, sem gagueiras. Tem, inclusive, artigos mostrando sobre a correlação entre a fluidez verbal e a coerência entre aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou, de fato, acreditando. E ela me apresenta uma fluidez corporal. Ela fala, gesticula com a cabeça, sem gaguejar, sem hesitar, sem fazer gestos de não com a cabeça. Você vê muita coerência aqui. Mas preste atenção. A pergunta está sendo feita sobre a Larissa ter acesso ao próprio dinheiro. Ela tinha acesso ao próprio dinheiro. A resposta da mãe não é, sim, ela tinha acesso, sim, ela tinha, ela é acessável, ela utilizava o próprio dinheiro na hora que ela quisesse e tal. Não, a resposta da mãe não é nesse sentido. A resposta da mãe é o quê? Ela tinha um cartão black. Então, isso aparenta responder a pergunta. Mas está vendo como não é uma resposta direta? Outra resposta da mãe. Ah, ela tinha bolsas de luxo. Ah, ela tinha um carro. A mãe vai falar até a pouquinho, né? Ela vai falar agora. Ela tinha um carro e se você ver na internet, ela disse, se não me engano, ela tem um Porsche. É um carro importado. Então, o que a mãe está fazendo? Ela está utilizando provas externas na argumentação dela, tá certo? O nome disso é provas externas, esse recurso argumentativo para validar o ponto dela, né? O argumento dela que fica implícito de que a Larissa Manoela tinha, sim, acesso total ao dinheiro dela. Que é o que está sendo perguntado pela jornalista. Mas percebam que a mãe não responde isso de forma direta. A mãe não vira e fala, claro que ela tinha acesso completo ao dinheiro dela. Ela usava isso, isso, aquele outro. Não, ela cita as provas externas como se isso automaticamente comprovasse a tese de que a Larissa Manoela teria acesso ao seu dinheiro. Ela poderia, por exemplo, ter acesso ao cartão, mas as compras caírem na conta dos pais. Ela poderia ter o carro, mas, por exemplo, pode ter sido o pai que deu para ela. Ela poderia ter a bolsa, mas, por exemplo, foi o pai ou a mãe. Assim, isso ainda é uma demarcação, né? Eu estou limitando o seu poder de compra. Você pode comprar aquilo que eu quero que você compre, o que eu permito. Perceba que eu dizer fulano tem um cartão, fulano tem uma bolsa, fulano tem um carro, não é o mesmo que comprovar que o fulano tem acesso ao dinheiro dele a hora que ele quiser. Percebam, entendeu? Então, é sempre importante fazer uma análise da questão linguística, do que está sendo falado. Esse é o canal C do protocolo de descansos, o content of the verbal message, o conteúdo da mensagem verbalizada. Vamos seguir aqui. Teve um episódio que ela contou... O próximo argumento, então, a próxima queixa, a acusação levantada pela Larissa seria de que a mãe e o pai tenham deixado ela sem dinheiro ao ponto que, um dia, ela estava na praia e ela precisou pedir um pix, pedir uma transferência bancária para poder pagar um milho, um chá mate, enfim, uma coisa básica, 10, 20 reais. Vamos ver como que a mãe contra-argumenta isso. Que ela estaria na praia e queria comprar um milho, um mate e ela não tinha dinheiro para nada. E aí, ela pede para o Gilberto ajuda para que ela consiga comprar aquilo na praia. E ficou subentendido que ela não teria dinheiro nem para comprar um milho. Tá, primeiramente a gente tem a risada da mãe, então, né? Esse é um recurso muito curioso. Ela não responde, ela simplesmente dá risada. Ai, Cris, você acha mesmo que a Lari não teria 10 reais ou sei lá quanto para comprar um milho na praia? Você acredita nisso? Tá, é importante mostrar o seguinte, pessoal, ela não responde a pergunta como foi feita, né? Ela faz uma pergunta respondendo a outra pergunta, isso pode ser visto como uma manobra invasiva verbal. Ah, de novo, eu estou jogando uma prova externa, fulano tem dinheiro? Meu amigo, fulano tem um carro, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Você acha que o fulano não tem acesso? Perceba como que é feita uma pergunta objetiva, eu estou perguntando se o fulano tem acesso total ao dinheiro dele. E eu te falo assim, meu amigo, fulano tem um carro, meu amigo, fulano tem casa. Você acha mesmo que o fulano não ia ter dinheiro para tomar casa, o carro? Perceba como aparentemente parece que eu respondi a pergunta, isso é uma estratégia verbal. Nós vamos se aprofundar daqui a pouquinho nisso quando a jornalista delimitar a pergunta. Ela tem acesso total ao dinheiro, ela poderia comprar? Essa pergunta é muito boa, inclusive é a próxima pergunta se eu não me engano. Mas percebam como a estratégia da mãe é sempre orientada em ela tem dinheiro, ela tem posses, ela tem bens, mas ter algo não significa que você tem acesso ao dinheiro que comprou aquele algo, tá certo? Você pode, por exemplo, ter uma fortuna ali de milhões de reais e você pode ter uma pessoa que gerencia essa fortuna. Se você quer comprar um negócio agora e se você quer pegar essa fortuna inteira e gastar numa única ação, quer investir 18 milhões numa empresa X. Se você pode executar isso, você é livre para ter acesso àquele dinheiro. Se você precisa pedir permissão, alguém pode deixar você utilizar, você não é livre, você está sob o poder de outra pessoa. Enfim, é uma diferença importante, uma distinção importante de ser feita aqui, tá certo? Isso fica bem evidente no discurso da mãe. Não, ela tem posses, mas não é respondido diretamente se ela tem acesso ao dinheiro dela. Uma outra coisa que chama atenção é a motivação da mãe sobre se defender disso. A mãe e o pai, enfim, a gente está falando dos dois, mas quem aparece aqui com o rosto da situação toda do lado dos pais é a mãe. Então, eu vou citar aqui o argumento levantado pela Cris Flores para justificar, tá certo? A motivação dos pais em não se defender das acusações da filha. Por quê? Larissa Manuela faz as acusações e os pais vêm e não apresentam provas para se defender. Eu vou lá e falo, olha, minha filha falou que ela não tinha acesso ao dinheiro, mas eu estou dizendo que ela tem carro, que ela tem bolsa, que ela tem isso, mas eu não apresento uma prova direta do carro no nome dela, disso aqui comprado no nome dela, dela fazendo uma compra que ela quer por conta. Eu não apresento uma prova, eu sustento isso numa argumentação, mas sem apresentar uma prova, uma prova concreta. Eu estou utilizando um recurso argumentativo chamado de provas externas, mas eu não estou apresentando essas provas de maneira sólida. Eu estou citando, estou fazendo uma referência a elas. E aí você se pergunta, mas por que eles não apresentam as provas então? Será que eles têm coisa para se defender ou eles não têm nada de prova para provar contra os argumentos que a Larissa Manuela acusou eles? Olha só, o que eles dizem é o seguinte, a Cris Flores ali em dado momento vai falar assim, olha, eles têm muitas provas sobre essa questão do dinheiro. E aí você fala, bom, então por que eles apresentam essa prova? Segundo a Cris Flores, a fala dos pais seria a seguinte, para justificar a motivação, do por que eles não entram então provando tudo contra a filha, publicamente. Bom, se eu vou dizer tudo que eu tenho, eu posso prejudicar a minha filha. Se eu vou lá mostrar as provas, eu posso prejudicar a minha filha. E aí, o meu amor de pai, meu amor de mãe, que não me permite que minha filha seja prejudicada. E aí eu prefiro que a opinião pública fique contra mim do que contra a minha filha. Então o primeiro ponto que a gente pode observar nessa fala é a omissão, o traço da omissão. Eu tenho prova, mas não vou mostrar. Então eu faço referência, mas não vou mostrar. A omissão não costuma estar associada a relatos genuínos, relatos espontâneos. Se eu tenho algo, eu não tenho problema, não tenho porquê não falar isso pra você. Claro que isso pode envolver uma questão judicial, faz todo sentido nesse contexto. Eles preferem, às vezes, mostrar isso perante um juiz, enfim, perante um processo judicial, mas não mostrar publicamente. Claro que existe esse sentido. Mas aí a gente entra numa outra questão que é o apelo a valores morais. Então o amor que eu tenho à minha filha me impede de mostrar algo que vai prejudicar a imagem dela, então eu prefiro que fiquem contra mim porque eu amo minha filha. Então quando eu faço um apelo a valores morais, eu posso estar fazendo ali utilizando um recurso argumentativo chamado, no comportamento não verbal, chamado de manutenção da aparência. É quando eu faço um gesto, uma ação, me visto de uma forma ou falo determinada coisa, digere uma aparência, uma imagem positiva pra você pra que você bote credibilidade no que eu estou dizendo. Tá certo? Então ao invés de eu virar e mostrar pra você as provas, olha, tá aqui, eu vou lá e falo não, meu amor de pai, meu amor de mãe, etc e tal. Mais ou menos quando teve o caso do, como que é o nome daquele caso? Do João de Deus foi acusado de ter praticado crimes sexuais contra não sei quantas mulheres, mais de 70 mulheres e ao invés de apresentar provas ele falou não, mas a minha virtude é religiosa, mas o meu poder é religioso, mas o bem, o cara citou ali uma imagem de religião primeiro, em vez de mostrar as provas, porque o cara quer mostrar uma imagem como se ele fosse uma pessoa bacana, uma pessoa positiva. Essa é a manutenção da aparência. E outra, essa frase deles, segundo aqueles flores que seria atribuída aos pais, ela tem uma primeira incoerência que é o seguinte, se eu vou dizer tudo o que eu tenho eu posso prejudicar minha filha e o meu amor de pai não permite que eu prejudique minha filha, então eu prefiro que a opinião pública fique contra mim e dite contra ela. Então a primeira incoerência é, por que você está se defendendo então? Por que você vê a público se defender se você não quer prejudicar sua filha? Se você prefere que a opinião pública fique contra você, a opinião pública já está contra você. Por que você está vindo aqui se defender? Eu não quero que fique contra minha filha, prefiro que fique contra mim. Ótimo! Por que você está se defendendo então? O que nos leva para uma outra possível incoerência, né? Se você não quer que fique contra sua filha, então por que você enviou uma nota pública que apareceu numa matéria da Globo chamando a sua própria filha de ingrata? Porque foi isso que aconteceu lá na matéria da Globo. A Globo entrou em contato com eles, eles não quiseram dar um depoimento, não quiseram fornecer uma entrevista para a Globo, advogado da família, dos pais no caso, mandou uma nota dizendo que os pais ficam tristes com a ingratidão da filha. Então calma aí. Eu vou lá e falo não quero que a minha filha seja mal vista em público, eu não quero prejudicar a imagem dela. Mas aí eu vou lá e depois disso mando uma nota pública, uma matéria que vai ser vista por milhares, quiçá milhões de pessoas, dizendo minha filha é uma ingrata. Será que isso não vai deixar ela mal vista para muitas pessoas? Então você vê algumas incoerências lógicas entre o que é argumentado e as atitudes que são feitas. Eu argumento uma coisa, eu não quero prejudicar a minha filha e a minha atitude é chamar ela de ingrata publicamente. Então essa é uma incoerência argumentativa, uma incoerência de discurso. Inclusive são as incoerências mais comuns na internet. As pessoas começam a falar na internet, liga uma câmera, esquece tudo o que falou antes, esquece as ações que teve, sai falando feito louco, comete um monte de incoerência lógica, um monte de erro de discurso e é facinho de observar. Se você ficou interessado e quer ver um módulo inteiro sobre retórica e análise da argumentação, você precisa agora mesmo aproveitar que eu parei o vídeo para você, clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e conhecer a nossa formação ALC, uma formação que já mudou a vida de mais de 37 mil pessoas. Checando o nosso módulo exclusivo sobre retórica, você aprende a se comunicar melhor e identificar os erros e as incoerências nas palavras e nos discursos das outras pessoas. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se informar e se inscrever no ALC. Continuando aqui então, o que poderia então para a gente ser a explicação por que a mãe, o pai vem se defender agora? A mensagem eles dizem, a gente tem provas mas não vai mostrar porque a gente ama muito nossa filha, vai que a gente mostra essas provas aqui em público e a opinião pública fica contra a Larissa, passa a enxergar ela com maus olhos. Para nós, será muito doloroso ver a nossa filhinha que tanto amamos sendo vista negativamente pelo grande público. Isso até pode ser verdade, tá certo? Isso até pode ser verdade, temos sempre que partir dessa premissa, isso pode ser verdade. Mas tentando observar o histórico que foi apresentado pela mídia, de acordo com a matéria do Fantástico, com essa matéria aqui principalmente e toda a questão que está sendo levantada contextualmente sobre dinheiro, como a família até agora foi apresentada publicamente como uma sociedade empresarial, como se a relação deles publicamente ao menos foi apresentada nos últimos dias como se fosse tudo uma questão comercial e não uma relação familiar, a ideia de não expor, não atacar a Larissa publicamente pode muito bem ser vista como uma estratégia de business, uma estratégia empresarial, uma estratégia visando não secar a fonte do lucro. Porque imagina, eles vão lá e falam o mal da Larissa Manoela. A opinião pública agora também está contra a Larissa, quer dizer, está contra a Larissa e está contra eles. Ninguém está ganhando nada com isso, a Larissa vai vender menos, menos publicidade, menos contrato, vai ganhar menos, ela ganhando menos. Ela é a principal fonte de sustento dos pais. Os pais ganham menos, então imagina, eu vou lá e sempre tirei vários ovos de ouro da galinha de ovos de ouro. Aí de repente a galinha de ovos de ouro começa a querer me dar um ovo só. Eu vou lá e mato ela. Agora ninguém vai ficar com ovo de ouro, nem eu e nem a galinha. Deixando claro aqui que eu não estou dizendo que a Larissa Manoela é galinha. Pelo amor de Jesus Cristo, pessoal, vamos inteligir a argumentação aqui de forma correta, a analogia, tá certo? O ponto é, escolher não falar mal pode ser uma estratégia empresarial para não secar a fonte de lucro. Eu não quero falar mal porque é uma fonte de lucro. Se eu falar mal, essa fonte esgota e aí eu também não recebo nada. É mais fácil eu deixar que falem mal de mim, aí eu vou aqui com ela no privado, converso com ela, falo, não, não é bem assim, veja bem, olha só, vamos lá. Volto ela para próximo de mim e aí eu passo a ter lucro com ela novamente, como eu tinha antes. Talvez um pouco menos, mas eu não vou secar a fonte por completo do que se eu falar mal dela e aí nem ela, nem eu vamos ganhar dinheiro. Então assim, lembrando mais uma vez, pessoal, do ponto de vista como foi retratado na Globo, toda a questão é sobre dinheiro, eles só falam sobre dinheiro, pelo menos publicamente nos últimos dias é assim que apareceu a situação, começa uma briga gigante por dinheiro, tem uma cisão comercial, parece que a família inteira se enxerga como se fosse apenas uma relação empresarial, não uma relação familiar. Partindo desse pressuposto, tá certo? Partindo desse ponto de vista de que a relação deles, conforme a mídia mostrou nos últimos dias, é majoritariamente comercial, dá para ter essa leitura, do porquê que eles não vêm então mostrar as provas. Daria para ter essa possível leitura, tá certo? Agora sim, vamos para a pergunta específica ali da repórter que eu falei que foi uma pergunta matadora, ela delimita, a Larissa tinha liberdade de comprar o que ela quisesse com o cartão dela? Vamos ouvir aqui, prestem atenção no construto de palavras da pergunta e na forma que é respondida. A Larissa tinha liberdade de comprar o que ela quisesse com o cartão dela? Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse. De qualquer valor. De qualquer valor. O primeiro ponto a pergunta é a Larissa tinha liberdade de comprar o que ela quisesse com o cartão dela? A resposta da mãe. Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse. O primeiro ponto que a gente deve destacar é o seguinte, antes de entrar na análise das palavras, na análise linguística da coisa, a gente consegue perceber agora uma falta de coerência. Lembra que eu falei no começo que ela apresentou coerência, etc e tal, quando ela disse que a Larissa tinha cartão black, que a Larissa tinha um carro, ela apresentou uma coerência verbal e uma coerência não verbal com o corpo? Agora a gente não vê isso. A gente vê uma hesitação, ela já não tem uma fluidez verbal tão grande, então ela vai falar ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse. Além dessa hesitação, dessa fluidez verbal que não existe mais, agora nós temos essa hesitação, uma gagueira, nós temos também movimentação incoerente de cabeça e ombros, já não é mais num sentido só. Agora uma movimentação desordenada, ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse. Então esses são movimentos que podem estar associados a uma possível incongruência entre aquilo que eu sei e aquilo que eu estou verbalizando, como se meu corpo estivesse apresentando uma possível incongruência, uma pequena discordância daquilo que eu acabei de falar. Mas para além disso, observem a escolha de palavras da mãe. A jornalista fala a Larissa tinha liberdade de comprar o que ela quisesse com o cartão dela? Liberdade, grifem bem isso. Resposta da mãe, ela sempre pôde pôde comprar tudo que ela quisesse. Pôde, tá certo? Então de um lado nós temos a pergunta falando sobre liberdade, nós temos a resposta da mãe falando sobre poder. Liberdade, você é livre para fazer algo. Poder, você pode, mas o poder é concedido mediante alguém que tem mais poder que você. Essa é uma distinção extremamente necessária. As pessoas não respondem as coisas de forma a esmo. A escolha de palavras que você faz diz muito sobre como você vê a situação. Então quando a jornalista pergunta liberdade, foi uma ótima pergunta da Cris Flores ali, ela escolheu muito bem, tá certo? O jogo de palavras. Liberdade diz respeito a ser livre para tomar decisões e escolhas relacionadas ou focadas na sua vida. Você é livre para ir e vir, você tem liberdade para fazer o que quiser, você é livre para fazer o que quiser com quem quiser, etc e tal. Já o poder diz respeito a fazer inferências ou demarcações de limites na vida dos outros. Quando a gente fala de poder, a gente está falando de algo que é concedido e não que a gente possui. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, olha, você que está vendo esse vídeo pode escolher qual é o tema do próximo vídeo aqui do canal Metaforando e você pode mesmo, está certo? Clicando nas enquetes aqui do canal e escolhendo lá. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo foi o mais votado na nossa última enquete. Então já vai lá na comunidade agora, vota na próxima enquete, escolhe aí o próximo vídeo que você quer ver. Está vendo? Quando eu falo você pode fazer tal coisa, eu estou limitando a sua liberdade, estou limitando até onde você pode ir. Eu falo assim, você pode escolher o próximo vídeo, mas você não tem liberdade para sentar aqui no estúdio comigo e gravar o vídeo ou você não tem liberdade para escolher qual trecho você quer que eu analise. Você não tem essa liberdade. Você pode escolher o tema, mas você não é livre para fazer um vídeo comigo. Percebe como a questão é diferente? Eu, o Victor, tenho a liberdade de escrever o roteiro que eu quiser para esse vídeo, escolher o trecho que eu quiser para esse vídeo, de falar com as palavras que eu quiser aqui nesse vídeo. Você pode estar vendo o mesmo vídeo que eu, está certo? Você pode estar com interesse no mesmo tema que eu. Você pode ter assistido o mesmo vídeo da Larissa Manoela, da mãe dela, enfim, que eu, mas a sua relação comigo aqui é uma relação desigual porque você não tem o poder que eu tenho. O poder que você tem aqui nesse vídeo é o que eu te dou, de comentar, de curtir, de se inscrever. Se já não fez isso, por favor, faça, está certo? Mas esse é o poder que você tem, o poder que eu te concedo. Eu, o Victor, tenho a liberdade de assistir o vídeo, de escolher qual vídeo que eu quero analisar, de comentar, enfim, eu tenho a liberdade. Consegue perceber como que a liberdade diz respeito ao que eu posso fazer e o poder diz respeito ao que o outro fornece para mim ou ao que eu forneço para o outro, ao que eu concedo para o outro? Essa é uma distinção interessante. Então, quando a jornalista Cris Flores pergunta a Larissa tinha liberdade de comprar tudo que ela quisesse com o cartão dela e a mãe fala ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse. Na minha interpretação fica bem claro que existe um limite sim, de que não é essa relação livre que está tentando ser vendida, de que a Larissa Manoela tinha milhões e milhões e milhões de reais que ela usava a hora que quisesse. Bastava querer que ela usaria tudo se quisesse. Não, não, não. A coisa não era desse jeito. Da forma que fica aqui nítida pela análise do discurso, a mãe respondendo sobre poder e a jornalista perguntando sobre liberdade fica bem nítido pela análise do discurso de que essa liberdade ela era limitada. Tá certo? Essa liberdade ela era concedida e demarcada pelo poder dos pais. os pais tinham o poder e falavam olha, você pode ir até aqui, você pode comprar isso até aqui. Então nessa análise fica pra mim bem claro que não existe, não aparenta existir uma grande liberdade da Larissa em ter acesso ao seu dinheiro, tá? Como está tentando ser vendida. Então é interessante observar isso, tá certo? A diferença entre liberdade e poder. Agora, a gente pode cair numa questão um pouquinho mais filosófica agora e de fato vai entrar um pouco bem mais na minha opinião pessoal. Eu peço que se você quiser acompanhe o próximo, afinal desse final do vídeo, mas acompanhe meu raciocínio, tá certo? Entenda meu raciocínio, não venha jogar pedras em mim. Entenda o que eu vou dizer. Se a gente for falar entre o pai colocar limites na criação do filho ou não, entre o que o pai fala que o filho pode ou não fazer, onde é que fica a liberdade do filho, etc e tal, a gente pode acabar querendo um assunto chamado parentalidade responsável que tem muita relação com o caso Larissa Manuela. Traz pra gente essa pergunta e eu faço essa pergunta pra você também. Na sua opinião, deve-se colocar limites na criação do seu filho ou não? Seu filho tem que ser livre pra fazer o que ele achar que ele deve fazer, pra poder se desenvolver e ser livre. Perceba que aqui eu tô colocando exatamente a pergunta da jornalista e a resposta da mãe, né? Liberdade versus poder. E acompanhe meu raciocínio aqui, tá certo? Você acha que os pais devem exercer essa figura de poder e delimitar até onde o filho pode ir? Ou não? O filho, pra poder crescer melhor, mais saudável, é preferível que os pais deixem o filho livre pra ir pra onde ele quiser. Bom, eu penso que os pais devem sim exercer uma posição de poder e demarcar regras pra vida dos filhos, limites pra que a criação dos filhos seja mais saudável. Eu tenho uma filha, eu e minha esposa, a gente concorda com a ideia de que é necessário ter limites pra criação da nossa filha pra que ela cresça de maneira mais saudável. Uma criança sem limite algum, com a ideia de que ela é livre pra fazer o que ela quiser, vai causar muito prejuízo pra vida dela e pra vida das pessoas ao redor dela. Uma criança sem limites, vai, por exemplo, querer comer só doces, besteira, porcaria, vai ficar com a saúde bocal prejudicada, vai ter úlceras estomacais, azia, queimação, vai ficar com a pele cheia de acne, a saúde da pele dela vai ficar ruim, vai aumentar de peso, o aumento de peso pode causar uma consequência de lesões nas articulações do joelho, pode sofrer bulimia, a escola está assim. O limite, você deixar a criança crescer sem limite, de fato, não é benéfico. Isso não pode ser visto como algo benéfico, né? Teve até um experimento social que foi feito com pedagogos, inclusive, que eles separaram crianças, deixaram essas crianças por tantos dias ali, não vou lembrar se foram dois, três dias, meninos e meninas, pra que eles ficassem sobre a própria orientação. Então imagina lá, um monte de menino, um grupo de menino ali numa casa, meninos pequenos ali entre oito, nove, dez, onze anos de idade, e eles tinham muita comida, enfim, eles podiam ficar o tempo que eles quisessem. Em conclusão, os meninos ali que ficaram na casa só comeram porcaria, passaram mal, tiveram dor de cabeça, dor de barriga, brigaram entre si pra disputar a comida, ficaram sujos, dormiram sem tomar banho, mais de um dia. Então assim, fizeram um prejuízo gigante pra eles mesmos, né? Sendo ali livres pra fazer o que eles quisessem sem influência, sem interferência de um adulto demarcando ali o que eles podiam ou não fazer. Então, obviamente, uma parentalidade responsável precisa demarcar limites pra liberdade do filho. O problema não é exercer o poder de limitar regras, na minha visão. O problema é em que se baseiam essas regras que você está criando, né? Da onde é que você está falando? Porque se as regras são baseadas em virtudes, se a regra vem de um campo de virtude e ela vai apontar pra uma virtude porque a virtude ela é cíclica, né? A virtude ela vem do bem e ela vai apontar pro bem de volta. Se você está então demarcando, está usando o seu poder pra demarcar regras, limites pro seu filho e você está se baseando em algo virtuoso, tá certo? Pra criar isso, o fim com certeza será uma criação saudável. Porque novamente, a virtude ela vem do bem, a origem da virtude é o bem e ela indica pro bem, a caridade vem do bem, né? Uma pessoa que acaba passando pela caridade, ela parte de uma ideia boa, né? Eu vou ajudar o próximo, enfim, eu vou fazer o bem pro próximo. A caridade vem do bem, a caridade é uma virtude, então ela vem do bem e quando você aplica a caridade, o fim dela, o fim último é o bem. Eu tenho uma ideia boa, benéfica, veio do bem, a caridade, eu aplico a caridade, eu pratico a caridade e eu termino fazendo o bem pra outra pessoa. Então, quando os pais demarcam as regras, eles colocam ali o poder de paz e não deixam o filho sem limite nenhum, mas eles estão demarcando regras com base em virtudes, o final desses limites que eles vão colocar é um final positivo, é um final saudável pra criança. Agora, quando você cria regras ali, você demarca limites baseando-se de um ponto de vista egoísta no negativo, o final vai ser negativo também. Então, perceba que o problema não é demarcar regras. Ah, eu vou demarcar regras, eu vou exercer poder na vida do meu filho, eu vou colocar limites. Isso não é ruim, tá certo? O ruim é em que você está se baseando pra criar esses limites? Em virtudes ou em pensamentos enganosos, desvirtuados? Ah, não, você não pode gastar o seu dinheiro, tá bom? Você não vai gastar o seu dinheiro. Se isso está vindo de um ponto de vista de virtude, quer dizer que o final é positivo, você não pode gastar o seu dinheiro porque eu estou pensando aqui na virtude, sei lá, da temperança, da moderação, eu quero que você aprenda de repente da humildade, aprenda a viver melhor, a viver sem ter que gastar muito, a compartilhar mais o seu dinheiro ou eu estou guardando pra que você não consuma tudo agora, pra que você use no futuro, etc, etc, etc e tal. Agora, se eu estou demarcando essa regra de você não pode gastar o seu dinheiro com base em ideias enganosas, ideias egoístas, você não pode gastar o seu dinheiro porque eu quero usar o seu dinheiro, você não pode gastar porque fui eu que te criei, etc e tal, e eu não quero que você gaste porque eu vou usar esse dinheiro, ganância, o oposto da caridade é a ganância, caridade é pro próximo, olha, eu não quero que você gaste pra que você, eu vou até deixar de ganhar um pouco mais nesse mês e tal, mas é pra que você tenha mais dinheiro no futuro, tá vendo? É uma regra que foi demarcada com um fim saudável, agora, a ganância é o oposto, eu não quero que você gaste porque eu sou seu pai, eu cuidei de você, eu te criei, então eu que quero gastar pra mim, olha que beleza. Então a gente tem sempre que pensar em que se baseiam as regras que a gente tá criando numa situação de parentalidade responsável, uma grande analogia que a gente pode fazer, por exemplo, é em relação aos 10 mandamentos de Deus, tá certo? Ao nosso pai, em teoria, todo mundo é filho de Deus, tá certo? Então quando Deus manda lá os 10 mandamentos, se você abstrai toda a ideia, se você abstrai toda a noção de transcendência, toda a noção de sobrenatural, o que sobra é uma série de regras, ai, eu vou ter que obedecer essas regras porque Deus, não, 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 calma lá, calma lá, em que são baseadas essas regras? São baseadas no bem, são baseadas na virtude, tá certo? Então são regras que como fim último vão ter algo de benéfico se você obedecer essas regras, né? Os limites que são colocados ali são do ponto de vista de uma parentalidade responsável, nessa analogia que eu tô colocando aqui que eu estou citando da Bíblia. Então se você abstrai, ai, eu tenho que obedecer pra ir pro céu, se você abstrai a ideia sobrenatural, o que que são os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Se você fizer isso na prática, você vai ter uma vida muito mais saudável, vai ser uma vida boa pra você e pras pessoas ao seu redor. Então você consegue perceber que quando as regras elas são baseadas em virtudes, tá certo? Na noção verdadeira do bem, na noção verdadeira daquilo que é correto, quando essas regras são baseadas nisso, não são, ah, é ruim ter regras, obviamente que não, é necessário, é necessário ter regras, é necessário ter limites. A grande questão é em que se baseiam essas regras que você cria. Se você tá criando essas regras numa base benéfica, virtuosa, positiva, o final é positivo pra aquele que vai obedecer as regras. Se você tá criando do ponto de vista egoístico, o final vai ser negativo, inclusive vai se voltar contra você. Mas enfim, pessoal, essa é a minha opinião, tá certo? Esse é o meu ponto de vista filosófico da questão. A gente tem muitos exemplos desde a primeira matéria até nessa, de que a questão toda não aparenta ser igual da divisão dos ganhos entre os pais e entre a própria Larissa Manoela, a própria forma que a Larissa Manoela descreve a situação e os testemunhos que surgiram na internet de pessoas que trabalharam, tiveram contato com os pais da Larissa Manoela, também não parece ser favorável pros pais e também caímos naquela questão, tudo que foi divulgado parece que a relação dos pais com a Larissa é uma relação comercial. O momento da ruptura da cisão parece ser de algo comercial. Então pode ser que os pais baseiem-se ali em certos pontos de partida não virtuosos, não tão benéficos pra ter as decisões que eles tiveram ao longo da vida da filha. Você vai lá e tem uma possibilidade. Se minha filha fizer mais um show, mais um vídeo, mais uma novela, vai ganhar mais dinheiro e automaticamente esse dinheiro vem pra mim. Se você vai demarcar uma regra pra sua filha, você tem que partir do ponto de vista virtuoso. Eu vou lá, putz, mas se minha filha fizer mais um show, fizer mais uma novela, mas isso vai ser totalmente ganancioso. Se eu demarcar essa regra pra ela, a partir de hoje a regra é, eu tenho o poder, eu vou criar a regra, você tem que fazer pelo menos um show por mês. Ponto. Não quero choro nem vela. Se eu vou criar essa regra, isso não tá vindo de algo benéfico. Isso não tá vindo da caridade, da humildade, da temperança. Talvez isso esteja vindo da ganância. E se vem da ganância, o final não é positivo e muito menos a intenção inicial era positiva. Como eu falei no meu vídeo anterior sobre o caso, não podemos confundir o materialismo com aquilo que é de fato bom. Não posso confundir aquilo que eu acho que é bom, que é o pensamento enganoso. Pô, mas ter dinheiro é bom. Novamente, eu não vou ficar toda hora citando a Bíblia, tá? Eu sei que tem gente que se incomoda com isso, então assim, respeito também quem não quer ficar ouvindo passagens bíblicas, mas novamente, em Atos dos Apóstolos nós temos lá, é dito, convém primeiro agradar a Deus, enfim, convém primeiro obedecer a Deus do que os homens. Eu preciso de dinheiro pra estar nessa terra, eu preciso de dinheiro pra estar nessa terra, eu preciso de destaque, de fama, de sucesso, sim, eu preciso de tudo isso, de prestígio, de reputação pra poder ganhar mais dinheiro, pra poder ser mais bem reconhecido, pra poder ter mais posses, enfim, eu preciso de tudo isso, mas convém primeiro obedecer aquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus são os laços, é o amor, é a caridade, tá certo? É a esperança, é a fé. Se eu vou lá e coloco meu filho pra trabalhar igual uma louca, isso não tá vindo de Deus, isso talvez não esteja vindo de Deus, tá? Eu não quero bancar aqui o pastor, isso talvez não esteja vindo de Deus. Pode ser que essa atitude esteja vindo da minha mera ganância e não de algo do alto. E se eu estou obedecendo primeiro a ganância, eu já estou aqui falhando, já não estou seguindo aquilo que é bem, que é o bom, que é a verdade, enfim. Se eu não tô com a verdade, se eu não tô começando do ponto de vista bom, se eu não estou partindo de algo virtuoso, o final provavelmente vai ser caótico pra todo mundo. Pra quem obedecer a regra que eu criar e pra eu que criei aquela regra. Talvez seja isso que estejamos vendo aí no caso da Lainice Manuela. Tá certo, pessoal? Bom, essa foi a minha opinião, espero que você tenha gostado. Inscreva-se aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá certo? Lembre-se também de curtir, compartilhar, comentar aqui nesse vídeo quais outros casos você quer ver sendo comentados aqui no canal Metaforando. Se você quiser ter acesso ao conteúdo extra, você pode agora mesmo se tornar membro do canal Metaforando. Cheque lá as possibilidades de se tornar membro, as condições exclusivas e venha participar também, venha ser um apoiador do canal Metaforando. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.